Sultas e exames com preços acessíveis até para o mesmo dia e sem mensalidade. Acesse clínicadacidade.com.br Oi Nativa, muito bom dia pra você. Bora começar o nosso dia com muita alegria, muita música boa pra você que tá aqui junto com a gente. Muito prazer, eu sou a Milena, junto comigo tem ela. Eu, a Nath. É muito bom saber que você tá aqui junto com a gente todas as manhãs do nosso Manhã Nativa. Um programa feito especialmente com todo carinho só pra você. A Nativa quer tudo e muito mais quinta-feira, meu povo! Passou voando essa semana, viu? Essa passou. Bora acordar? Bora, agora começou em fevereiro, agora vai, agora vai começar o ano. Agora vamos engrenar o ano, vamos começar com tudo, minha gente. Isso mesmo. Entendeu? Vamos que vamos, bora que vamos. Tamo aí na atividade, mais um dia junto com vocês. Um bom dia pra você que acaba de acordar. Um bom dia pra você que fala assim, Mi, já fiz muita coisa hoje. Tô acordada já faz tempo, mulher. Tá ótimo, olha. Um ótimo dia pra vocês, que seja produtivo. Que você consiga fazer tudo aquilo que você quer fazer, que você deseja. Tá bom? Que seja bacana também pra você que tá descansando, porque não, muita gente de folga. Ah, sim. De férias agora, né, nesse começo de ano de fevereiro. O importante é você tá com a gente. Você que tá no carro, tá dando uma carona pra gente. Bom dia, bom caminho aí pra você, que dê tudo certo. Até a sua chegada, seja onde é que você esteja indo, que dê tudo certinho aí pra você. Bom dia, Nath. Bom dia. Como é que foi? Bom dia. De ontem pra hoje, mulher. Foi muito bom. Ontem foi aniversário da minha mãe, aí fui tomar um café da tarde, delicioso. Ai, que delícia. Estamos lá com ela, que minha mãe tá recém cirurgiada, sabe? Como que é o nome da mamãe? É a Pri, Priscila. Ô, Priscila, um beijo pra você, feliz aniversário atrasado. Que Deus te abençoe muito, viu? Muitos anos de vida pra você. Muita saúde, Priscila. Amém. Ó, e tamo aqui com o nosso Manhã Nativa, esperando você pra participar com a gente. Lógico, é sempre um prazer ter aqui o seu áudio. A gente ama quando vocês mandam o WhatsApp. Amamos também quando vocês ficam vendo a nossa fuça. Estamos aqui ao vivo já, não é? Estamos, Nativa FM Campinas, nosso canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Bom, hoje eu vou pôr meta de likes. A gente quer. Porque hoje já é quinta-feira. A gente tá animada. Hoje, uns 75 likes, 75 joinhas, pra mim, já é o suficiente. Já é o suficiente. 75 meta de like de hoje, hein? 75. Ó, eu paguei o bolo da Nat. Eu sou uma pessoa que falo e faço. Exatamente. Eu tenho isso desde pequena. Meu pai, tudo que ele falava pra mim, coitado. Eu ficava, ah, você falou, então tá bom. Agora vai. Agora vai. Eu aprendi isso com o exemplo dele, sou desse jeito. Então, se, se, se vocês, se a gente bater 100 likes, eu tô mais, é... Tô mais, assim, menos humilde. Menos humilde. Eu quero 100, pra gente fazer a dancinha. Ao vivo. É, você vai fazer a dança aí da tua câmera. Tá. Tá. E eu faço a dança da minha câmera. Ótimo. A gente vai fazer uma dancinha. Aí, as sugestões de música, vocês também podem colocar aí, é, no... No, no... No chat aqui. No chat, é. Vocês podem colocar. Ah, é... Quero tal música, tal música, tal música, que eu tô sem saber qual música a gente pode dançar pra vocês. Tá bom. Tá. A sugestãozinha. Então, 100 likes, dancinha de Nat. Ela que está de top branco hoje. Isso. Tá, vocês vão amar a dancinha da Nat, que, aliás, ela é bailarina, ela é dançarina. E eu vou copiar ela, ela é minha coreógrafa. Ela é minha coreógrafa. Ah, adoro. Então, vão mandando aí as opções de danças, hein, que a gente tá desse jeito. Tamo que tamo hoje. Ai, meu Deus, quem dançou hoje, quem dançou essa semana, foi uma mulher que deu à luz. Aham. Isso aconteceu lá na Argentina. E ela descobriu, depois que ela deu à luz, que o filho dela não era filho dela biológico. Meu Deus. Já era a terceira gestação dessa mulher, viu, Nath? Aham. E ela fez aquelas fertilizações. Ah, em vitro e tal. É, sabe? Tudo mais. Isso, só que ela não recorreu à doação de óvulos. Ela tinha os óvulos lá, tava tudo certinho. Quando eles estavam saindo da maternidade, antes de você sair da maternidade, são feitos muitos exames. São. Pra ver, né, se tá tudo bem com a criança, tipo sanguíneo, pra você saber tudo, né, da criança, né? Claro. Depois de nascer um ser ali, e eles notaram que o tipo sanguíneo era bem diferente do dos pais. Uai. Aham. E aí, ficou aquela dúvida. Aí o médico falou assim, vamos fazer um teste de DNA. Aham. Fizeram o teste, foi comprovado. O filho não era do casal. Ai, que legal. Biologicamente falando, né, ela ficou lá, pariu a criança, ficou nove meses com a criança na barriga e tudo mais. Sim. E aí, o que que aconteceu? Eles agora vão recorrer à clínica, né, as autoridades, né, vão ver o que que essa clínica fez. Eles detectaram que o óvulo que foi utilizado nessa fertilização foi um óvulo vindo de uma doação, porque tem pessoas que doam, né, pra ajudar pessoas que não podem ter. E aí, você vai lá e fala assim, beleza, então eu vou ter um filho de uma mãe que quer ajudar, né? Sim. Quer ajudar, tem os óvulos saudáveis e quer ajudar. Certo. Beleza, beleza. O que eu quero perguntar aqui é, no lugar desta mãe, o que vocês fariam? Hum, que difícil, né? Muito difícil. Porque ela gerou essa criança dentro da barriga, então ela ficou nove meses ali e criando expectativas de como seria. Ai, vai ser parecido comigo, vai ser parecido com você. Sempre tem, né? Isso, como você tava comentando aqui comigo antes da gente começar o programa. E aí, do nada, você descobre que não é o seu filho biológico, mas você já tem aquele carinho, né? Aquele afeto. Sim, você gerou essa criança, né? Sim. Você continuaria com essa criança, você levaria pra adoção, você processaria clínica, é seu, você quer de qualquer jeito ou não, você vai procurar a mãe biológica e vai entregar. O que você faria no lugar desses pais que descobriram que o filho que eles achavam que era deles não é mais? Valendo o que hoje, Nath? Hoje, quatro ingressos pro Hopi Hari, que delícia! Uhul! Bora se divertir, minha gente, é quinta-feira!